Olá, o meu convidado dessa edição do programa Sena Aberta é o Orbert Luiz. O nome é diferente, não é Robert, não, é Orbert. Mas, na verdade, eu estou falando do artista, do rapper e outras vertentes também que a gente vai falar aqui no programa, que é o Velho Bede, que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele durante um festival de performances realizado no Teatro 4 de Setembro, se não me falha a memória ainda, em 2022. Bom, bem-vindo ao programa, né? Obrigado. Você é danadinho, né? Você entrou lá no WhatsApp, já mandou mensagem, isso mostra que você tem sido o seu próprio produtor. É, fazer acontecer. Como é essa atividade sua, tanto enquanto artista, né, e enquanto produtor de si mesmo, né, para fazer com que gere? É um tanto complicado, tem que dividir por etapas o que eu vou fazer primeiro, se eu vou ser o artista ou o produtor ou o empresário. Eu divido, aí o dia que eu sou o produtor é só o produtor, o dia que eu sou o artista é só o artista. Quando eu te vi lá no teatro, foi inclusive ali no Osório Júnior, no palco, né, e eu vi quando você subiu, muita gente ficou assim, Nossa, mas eu pareço um menino. E de repente você começou a fazer uma performance espetacular, que parecia que era uma outra pessoa, em alguns segundos, em cima daquele palco, Em que você trabalhava toda a parte corporal. Como era, como foi o nome, como é o nome dessa performance que você fez? É a performance exótica. Ela é de uma single, que eu lancei um EP chamado Números, aí tem a música exótica. Números. Isso. Ali foi uma performance criada pelo Tipo A e Josivan. A gente criou esse contexto para demonstrar em figura de linguagem mesmo, porque eu subi de taquetel e boné de crochê. Geralmente quando você vê um cara assim, você não imagina que ele é um artista, imagina se vai ser roubado ou alguma coisa do tipo. E a gente queria causar realmente esse impacto, que a pessoa visse, não, é que esse cara aí não é ator. E aí quando a cena começou a ser desenvolvida, os olhares das pessoas realmente foram capturados pela performance e essa surpresa é que fez com que a sua presença ali fosse impactante. Gente, eu estou falando, é só vocês vendo isso. A gente vai tentar colocar essas imagens aqui, mas é só vocês vendo realmente que é uma performance bem incrível. E aí vocês têm essa mania positiva de juntar todo mundo para fazer um projeto, né? E aí você citou aí o Tipo A. É, eu gosto de sempre estar em conjunto. Várias mentes trabalhando junto funciona melhor. E por que esse visual que você realmente identificou agora para a gente? Porque você está inclusive com um boné de crochê. Era isso? É uma balaclava. Balaclava que fala? É, chamada balaclava de crochê. Aham. E que faz uma referência inclusive à questão, como você falou, quando as pessoas olham imediatamente, elas acham que é um, sei lá, eu não sei se a expressão seria essa, mas ela fala, essa pessoa só pode ser bandida, essa pessoa só pode ser, né? Volta para cá, volta. É justamente para tirar mesmo, esse pensamento. E aí já vem rosa, já vem na cor mais suave. Para causar esse pensamento. Que bacana. E aí a linguagem, característica das letras e tal, já vem também como um complemento dentro desse aspecto visual que você está presente. É. Eu tento sempre trazer o que a gente vive aqui em Teresina, aliado com o que a gente tem no Brasil. Aí eu pego referência de São Paulo, Rio de Janeiro, eu sou muito fã do talento e creator, que é dos Estados Unidos, eu estou sempre trazendo essas coisas deles. Agora, quando você fala assim, a gente pega o que a gente vive aqui em Teresina, se a gente fosse relatar a situação de uma artista como você, que vem do rap, que vem com essa linguagem, inclusive estética, sem, digamos assim, passar pano, como se fala, né? A gente anda é assim mesmo, né? Como que você relataria o dia a dia de vocês, inclusive em relação aos preconceitos? É complicado a vida de um artista em Teresina, porque a gente sabe que a nossa cultura não é tão assim, né? Ativa. Então, a gente tem que fazer o que tem ao nosso alcance. Aí a gente vem tentando. Mesmo com tantos apoios, quando eu digo apoios, com tantas tentativas, leis de incentivo, o fato de você, por exemplo, uma artista como você, que estava, eu não sei o seu tempo, seu tempo de carreira qual é? Estou desde 2018, mas fazem dois anos que eu estou em evidência. Em evidência, exatamente, nesses dois últimos anos para cá. Quando eu digo artista como você, um artista, digamos assim, mais recente no cenário, né? De impacto no cenário. E sendo convidado para alguns eventos, tendo a oportunidade de estar ali no coração da cultura, que é o Teatro 4 de Setembro, estando na televisão e tudo. Ainda assim, é difícil? Vai se tornando mais fácil de acordo com o profissionalismo em que a gente trabalha. Porque, como eu sou sozinha, a gente tem que estudar bastante. Então, eu estudo bastante para fazer o que a gente faz. A gente está sendo chamado, reconhecido, mas isso está bem recente. Eu tenho apenas dois anos, mas é exatamente dois anos que as coisas estão acontecendo em Teresina. Começou a acontecer de dois anos para cá. Vamos falar das coisas acontecendo em Teresina. Você estava falando de um negócio de um acampamento. Isso. Onde começa essa história? Essa história começou em 2022. Fui convidado pela Indie Space, que é a dona desse acampamento, o acampamento Bump Day. Eles juntam de 20 a 30 artistas de toda a região do Nordeste. Voltado para esse segmento do rap. Rap, trap, RIB, love song, tudo. Tudo. Aí eles juntam esse pessoal na casa. Tem dois estúdios com mais de cinco, dez produtores. E é uma semana. Tipo os sertanejos fazem. Isso. Dizem que os compositores dos sertanejos fazem lá no Goiás, em Tocantins e por aí vai, naquela região junto e passam assim um tempão compondo junto, tendo ideias, estudando, até sair o resultado. É madrugadas e madrugadas lá dentro do estúdio e fora. Dentro da casa a gente escreve e já pula para dentro do estúdio para gravar. E você teve essa oportunidade? Isso. Foi o Del. O Del e a Anacai me convidou e agora eu fui... Do de Teresina só foi dois, fora do selo deles. A Anacai é aquela da Ayas? Isso. A da Ayas. A Indie Space tem um selo e só trabalha com os artistas do selo deles. Aí eu e o Negs foram os únicos de Teresina que foram chamados para esses selos para ser convidados. Aí eu vou sair em dois feats deles, com a Fênix e com a Anacai, agora em dezembro. O que já dá um respaldo bacana quando vocês conseguem fazer esse compartilhamento e trabalhar juntos, né? Já pode antecipar o nome desses singles ou ainda não? Ainda não. Aliás, essa gravadora tem a ver com a Leuris Cleia? É. Eles são... É a gravadora dela. Eu acredito que as duas últimas músicas que saíram foi pela Indie Space. Toda vez que ela vem para a Teresina, ela dá um pulinho lá para dar um abraço no Del. Que, aliás, ela está bombando, né? É maravilhosa. Aliás, tem alguns artistas piauienses que são aqui do Estado que, tipo, arriscaram, né? Como Getúlio Abelha, que recentemente esteve de volta aqui participando do Confluências de Teatro. A Leuris Cleia também que a gente tem visto alcançar, alçar grandes voos em nível nacional. E por aí vai ser muito bacana porque fortalece também a cena do artista e principalmente do artista independente. Um dia vai chegar a ter seu produtor, a ter sua equipe, mas esses lutaram sozinhos durante um tempo, né? É, durante um tempo. É inspiração para você? Com certeza. É uma busca. A gente tem que caçar outros meios para se espelhar. E a gente tem muito. E Teresina, eu costumo dizer que Teresina é um mar de monstro. Daqui sai muito roteirista, muito ator, muito cantor, compositor. Se você for procurar, a maioria é piauiense. E aí é isso que me dá um gás. É um gás. E é o que eu quero. Quero deixar o Piauí, Teresina em evidência. Maravilha. Aí é o seguinte, só para a gente já ir finalizando, chegando finalmente desse bloco, velho, bedze. Gente, eu tenho que colar. Orbert. Orbert. É diferente, né? É diferente. Meu pai estava empolgado na hora. Olha, você... Eu já sei da sua vibe de ator, performer, digamos assim, rapper. Você também chegou a participar de alguns slams, né? Uhum. Tem um slam nós por nós. Eu participei uma vez. É muito expressivo. É muito expressivo. Só para a gente rememorar, porque às vezes o nosso público que está assistindo agora não acompanhou algum dos programas anteriores em que a gente falava sobre essa temática. Explica para a gente o que é um slam. Um slam, ela é uma forma de você se expressar através das palavras. Você torna real o que você está falando. Tanto com a forma que você expressa com o rosto e com o corpo. Eu acredito que o slam seja isso. É uma disputa. Você cria um texto e você tem que dar vida a esse texto. E aí o seu outro parceiro vai fazer um texto e quem dá vida melhor a esse texto ganha. Quem ganha. E quem consegue, de repente, conquistar, prender mais atenção do público... A intenção é essa. É prender o público no seu texto. Maravilhoso. Olha, a gente... Ah, tem uma coisa que eu não posso esquecer nesse bloco ainda. Porque no próximo a gente vai falar de um projeto. Eu já estou com a cola toda aqui, porque aí o negócio é bacana demais. Mas você, como artista independente, esteve no Piauí Pop. Isso. Foi um sonho realizado, porque estava com muito tempo que eles não faziam o Piauí Pop. E aí ter um artista independente, de quebrada como eu, foi um ápice. Foi um ápice. A convite da Dol Pialas Entretenimento me convidou para fazer uma participação no Piauí Pop. E foi surreal. Foi eu, Tipo A e o Narco Lodicista. Dominamos o... E aí... Os três juntos, um no mesmo show? Dividido. O Velho Bad, Tipo A, Narco e o Elné Escondi, que eles fazem um regatom. Entendi. Aí dominamos o palco. Que coisa maravilhosa, né? E você percebeu a resposta do público em relação ao tipo de música que você faz? Durante um bom tempo, essa música só tocava na quebrada. Essa música só agradava quem vinha da quebrada. E hoje tem uma expansão. Você percebe isso ou não? Demais. Demais. A gente está alcançando outros públicos. Está se jogando. É porque também a forma de escrita está mudando muito. A escrita está mudando muito com o trap e o rap. A gente tem tentado deixar mais visível para as pessoas. Porque às vezes a gente fala as palavras e elas não entendem. Então a gente está meio que traduzindo. É porque é uma linguagem. É como se fosse assim. Gente, tem que ter um dicionário. Um lofário. Então tem algumas palavras que realmente fazem parte mesmo lá do universo da quebrada. Como você fala. E aí realmente precisa meio que traduzir. Para a galera poder entender. Se puder, no próximo bloco a gente até traduz algumas coisas. A gente vai para um rápido intervalo. Eu volto já já aqui no programa Sena Aberta. Conversando com o velho Bédio, o Orberti. Tá? Já já a gente continua esse papo. Até já. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia. Uma TV feita para você. Voltamos com o programa Sena Aberta e meu papo nesta edição. Eu estou conversando com o velho Bédio, no bloco anterior a gente falou de alguns trabalhos, de alguns projetos e tal, voltado para essa questão do rap. Ele já adiantou que logo, logo está saindo o single aí, em que ele participa depois de um certo acampamento. Que logo, logo vocês de casa vão saber o que significa. Eu tenho certeza que vai ganhar um pouco de amplitude falar desse processo de composição. Mas, no bloco anterior, a gente falou que algumas... Você falou, eu não. Você falou que algumas canções, elas têm sido compostas de uma maneira mais aberta, com a intenção de atingir o público que não veio, ou que não está, ou que não frequenta nesse momento a quebrada. Eu estou colocando assim, entre aspas, né? Porque hoje a gente consegue identificar o som que você faz em qualquer lugar da cidade. Bom, e aí é o seguinte, gangue, de gangue, está lá na música, de repente está, o que significa? Gangue a gente costuma falar que é família, eu sou um mano de gangue, um mano de família. Então, aí numa canção que de repente você poderia falar gangue, você já traduz para a família, para ficar mais fácil. Não mexa com a minha gangue, não mexa com a minha família. Aí já vem a tradução de cara, né? Depois vem adlib? Adlib. É o que a gente faz na música. Estamos cantando a música, aí a gente faz os adlib. São pequenas palavras que vai fazer você escutar só apenas no fone. Sério? E aí plug? Plug, são os contatos. Você é um plug. Então, se estiver falando na música, você está falando plug, plug. Estou com a Alessandra, meu plug. É sério? Gente, que legal, né? Que mais? Acho que foram só essas que a gente destacou, só para a gente iniciar. E aí torna mais acessível, né? Que bom. Que é também abrir os braços, né? Abrir os braços. Para receber as pessoas. Porque a gente é muito acostumado, o rap atrás, né? Ele é inquieto, ele mexe aqui, ele mexe aqui, ele pega aqui, vai. A gente era muito direcionado só a um público só, só um público só. Não, a gente só pode cantar para esse tipo de pessoa, para esse tipo de pessoa. Aí, eu não sei em que momento foi aberto um leque, onde a gente pode entregar o nosso trabalho para vários tipos de pessoa. Por isso que você vê, você falou hoje em dia que a gente consegue, o rap está em todos os lugares. Tem uma frase muito bacana que faz referência a não levantar muros e sim construir pontes. Então, abrir a linguagem, né? Tanto do rap para as outras pessoas que não vêm dessa origem ou vice-versa também, né? É construir pontes. É, com certeza. Baixa muro, baixa guarda. Bom, vamos falar desse negócio aqui diferente. Aqui é um livro, praticamente, né? Que você vem trazendo, que é uma linguagem musical, mixtape. Isso. Focada na moda, porque é voltado para o perfil da galera que vem desse som e tudo. E é um livreto, assim. Me explica o que é isso. Eu vou mostrar para o nosso público também. Isso é um HQ. Ele foi criado com o Caio Tinta, de São Luís, do Ateliê Pântano. Eu estava indo para o serviço de bicicleta e, de repente, eu tive um pico de criatividade. Aí eu pensei em criar uma pequena historinha para anunciar a mixtape Nova Safra. Eu trabalho num posto de gasolina e aí pensei em transformar a Nova Safra num parasita. Então, espera aí. Essa identificação que você faz bem aqui, Orbert, é um frentista de posto de gasolina, um trabalhador simples e dedicado. Um dia ele foi infectado por um parasita chamado Safra. Na verdade, aqui é uma identificação tua mesmo. Eu pensei que era só personagem. Não, é como se fosse um herói. É um pequeno, é um frentista, trabalhador, onde é infectado por um parasita Safra. A Safra é a minha mixtape. O cientista que vai produzir o antídoto é o produtor que está produzindo, que é o Yang. Entendi. Aí eu criei essa analogia. E essa capa que a gente está mostrando, que tem aí Safra Reige. Isso. Muito bom. E onde a música se encontra com... Gente, que legal, o funcionário do mês. Você é o funcionário do mês? Os três primeiros meses foi. Foi. Depois... A gente vai relaxando. Só puxou a orelha. Desculpa. Então, vamos lá. Aí, em que ponto a sua música encontra a moda? Eu acredito que a música está em todos os lugares. E ela se encaixa perfeitamente na moda. Sempre que você vai ver um desfile de moda, você vê a música. E você vê a intensidade em que o modelo dá a passada pela música. Se a música é mais eletrônica, ele vai mais rápido. Se a música é mais clássica, ele tem uma postura mais clássica. Então, eu percebi isso e resolvi juntar o útil ao agradável. A moda com a música. Olha, eu estou olhando, gente. Vocês não estão vendo. Vocês não vão ver tudo. Até porque o lançamento acontece neste sábado, não é isso? O nosso programa está saindo na sexta, dia 1º. O lançamento é neste sábado, dia 2º. Tá. E como é que vai ser esse lançamento? O que vai rolar? Vai ser apagado tudo o que eu tenho no meu Instagram. Todas as publicações, tudo. Vai ser começado tudo do zero. Porque é como se eu estivesse vestindo uma nova capa. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Tudo o que o pessoal conhecia de velho bad para trás, vamos dizer que acabou. Porque eu fazia outro tipo de música e agora vai ser outra coisa. Novos experimentos. Tá. E quando você traz esses novos experimentos, o que a gente vai poder... Eu estou passando, passando aqui. Ai, continua. Ele deixa no final e continua. Não tem nem graça. Continua. Para a pessoa ficar assinando o próximo capítulo e esperar de novo. Tá. Mas o que a gente vai poder ter nessa mixtape? Quantas canções são? Fala um pouquinho para a gente desse trabalho. São 13 faixas. A gente vai misturar o jazz, rap, trap e dois sub-generos, que é o Jesse Club. E dá certo? A gente vai testar. Misturei um funk também. Trouxe um funk com swingueira. Jura? É. Meu Deus. Pelo menos curiosidade já está rolando. Tá. E você fala o seguinte. São 13 clipes. Além das 13 canções. 13 faixas com 5 clipes. São 5 clipes. Ai você faz uma collab com as alunas de moda. Isso. Que é a Dara e a Sara. Como é que funciona essa collab? Essa collab elas são estudantes de moda e design. Ai eu precisava de uma roupa. Eu ia comprar. Só que eu falei, mano, já que eu estou fazendo uma coisa bem original e eu quero que tu, eu quero que ter participação do pessoal de Teresina, então eu vou procurar alguém que possa fazer. Um figurino específico para esse trabalho. Isso. Achei a Dara, que é amiga minha lá da Santa Maria e ela chamou a colega dela que faz moda, que é a Sara. E criamos três roupas para mixtape. Que vai ser gravada clipes. E com essas roupas, vai ser lançada essas roupas dia 15 e agora de dezembro no desfile que vai ter no IFP. Ah, vai ter um desfile de moda no IFP. E aí dentre todas as outras, os outros figurinos que elas vão apresentar enquanto estudantes lá do, elas são estudantes lá do curso de moda. Bom, aí você é um convidado desse evento, trazendo essas três referências que elas prepararam para você. Dessas três roupas que foram lançadas para mixtape, uma delas vai estar no desfile. Muito bacana, muito bacana. E aí você mistura linguagem. Você acha que, por exemplo, depois desse lançamento, eu não vou perguntar o que é que você não quis me contar, nem as músicas lá da... Enfim, ele não vai contar o que vem de figurino. Vocês estão trabalhando muito as cores ou algo mais reservado? É o jeans. Por isso, você está de jeans. O jeans, porque... Você é espertinho, né? Linguagem visual, você já vem trazendo mensagem subliminar. É, tem que fazer de tudo um pouco. O jeans, ele é... Ele é uma coisa nova que está vindo para 2024. Ele veio agora do meio do ano de 2023 e está vindo com força em 2024. E jeans tem a ver com rap? Você não vai fazer só rap também, né? É uma mistura. A mixtape, você pode ser versátil. Ela não é uma coisa só. O álbum, você tem que ter todo um conjunto de coisa para ser só uma coisa só. A mixtape, você pode misturar. Ele está igual o Bruno Baruch. Coisa, coisando, coisando de coisa. Para não ser só uma coisa só. Mas vocês entenderam. Teres inenso, só fala coisa. Eu tenho certeza que vocês entenderam, né? Acaba sendo uma mistureba. Uma mistureba bacana, gostosa. O que hoje em dia é extremamente permitido e, inclusive, adotado, para que a gente possa ter, em qualquer segmento que a gente faz... Estou te ajudando, hein? Em qualquer segmento que a gente faz, a gente poder ter linguagens múltiplas, contar com as pessoas e também poder colaborar com as pessoas. E atingir vários públicos. No trabalho delas também. Porque, além de você estar com essa colaboração da moda, das suas amigas, você também vai levar um, meio que uma atração do desfile delas. Vai ter performance? Vai. Eita! Das 13 faixas, você poderia destacar alguma para nós? Uma ou duas e falar um pouco delas? O nome da faixa? Que calma na alma. Calma na alma. Calma na alma é um jazz com bumbepe. Ela vai falar... Ela é um pouco intrusiva. Ela vai falar sobre a intensidade do ódio. Como que você consegue transformar esse ódio em leveza. Eu só vou falar três frases só na música. O resto é só beat. É só a intensidade do beat. Que vai mexer com a pessoa. A faixa foi exclusivamente só para mexer com a pessoa. Para a pessoa mesmo... Ela abre o... Ela abre o álbum ou não? Não, ela é a faixa 2. A que há o álbum ou a introdução. Que também é um bumbepe. Tá. E aí, destaca mais uma terceira música para a gente. Tem a Havaí. Havaí é um jazz club. É um subgenero que está chegando agora. E eu fiz justamente para o público de Parnaíba. Por conta do litoral. É, por conta do litoral. Justamente para quando você estiver na praia. Você vai ouvir a música e vai se sentir na praia mesmo que não estiver. Ai, que delícia. Que maravilha. Bom, queria demais te agradecer. Se você tiver algo mais a acrescentar. Orbert, velho, Bede. Se tiver algo mais para acrescentar. Que eu não tenha perguntado. Pode ficar à vontade. Não, acho que está tudo correto. Só para vocês aguardarem mesmo. Dia 23 de dezembro está saindo a mixtape. E dia 2 agora? Dia 2 agora a gente tem início a mixtape, de fato. Aquela confusão todo dia no teu Instagram. E não é todo mundo que tem coragem de apagar o Instagram todo dia não, viu? Olha, queria dizer que o nosso programa, a cena aberta, vai ao ar toda sexta-feira, 9h30 da noite. Depois ele reprisa aos sábados. E aí lembrando que assim que reprisa, o programa já fica disponível no canal da TV Assembleia no YouTube. Facinho demais para você. Tanto assistir de novo, assistir se não tiver visto. E inclusive poder compartilhar com os amigos para conhecerem a produção artística que o nosso estado do Piauí está sempre aí produzindo e disponibilizando. A gente se vê no próximo encontro. Tchau. Até lá. Tchau. 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 Tchau.